Marcelo da Vila Flex, acabamos de receber aqui uma super promoção e ele está vendendo pelo WhatsApp. É só você mandar o WhatsApp e o Marcelo entrega na sua casa. E está em promoção, olha que legal. Esse colchão que vocês estão acompanhando, colchão solteiro e espuma densidade 28, Ecoline, 78x188x14 de altura, cor cinza. Ideal para você que deseja conforto e melhores noites de sono. Colchão solteiro, a densidade é 28 e a escolha perfeita, viu gente? Um colchão para durar anos, feito com materiais de alta qualidade e resistência. Perfeito para você. Colchão de espuma, olha que legal gente. Tecido plano com tratamento anti-ácaro, anti-fumo e anti-alérgico. Apenas 12, 12 de R$ 24,90 no cartão sem juros. Aí você fala, mas Neto, como é que faz? A equipe da Vila Flex já se adaptou, eles não podem parar. Você não pode ficar sem colchão, você não pode deixar de comprar o seu colchão, você dormir melhor. E a Vila Flex não pode deixar de trabalhar. Então como funciona? Manda o WhatsApp 99994-3122 e o Marcelo vai com o carro levar na sua casa. Ele vai levar na sua casa. Você ligou para ele, Marcelo, manda a foto do colchão. Quanto você faz para mim, Marcelo? 12, 24 de R$ 90,00. O Marcelo leva na sua casa. Leva até a maquininha, você passa na hora no cartão com a maquininha na porta da sua casa. Ok? É a Vila Flex usando a propaganda do programa Piracicaba Agora, usando esse momento aqui do Piracicaba Agora, para essa mensagem chegar até você. Peça Vila Flex Colchões e receba na sua casa. 99994-3122, 10 anos de mercado, Vila Flex Colchões.